Para aparecer para todo mundo que está sendo gravado, então vocês concordem? Boa noite a todos e a todas, novamente nas noites de quinta-feira, estamos aqui com nossos painéis virtuais, via mão e meio ambiente. É uma alegria muito grande nos encontrarmos novamente aqui e hoje trazermos a Feira Orgânica e também Feira da Agricultura Familiar do município de Viamão, que acontece também todas as quinta-feiras, das 8 horas da manhã até as 17 horas. Hoje, em paralelo, tivemos o Dia do Moranguinho, produção do morango orgânico, para que as pessoas pudessem aproveitar um pouco mais, criar essa cultura de experimentar e ter na sua alimentação o morango orgânico. Então, hoje, nós estamos aqui reunidos com o pessoal da EMATER, Gladnina da EMATER, Henrique Noronha, nosso querido Maninho da Prefeitura de Viamão, a dona Nilza do assentamento, Maristela do assentamento, também Cláudio Fiorez, nosso parceiro, Sérgio Kumpfer e mais os nossos convidados de sempre. Vai entrar, daqui a pouco, a dona Geri, que também é do assentamento, está com um pouquinho de dificuldade. Ela está, digamos assim, debutando aqui nas lives, então, é a primeira vez a pessoa sempre se atrapalha um pouquinho, mas, daqui a pouco, a gente consegue introduzir ela aqui. Antes de chamar o Vladimir, depois, para fazer essa primeira rodada com o pessoal, e a gente ouviu todo mundo, eu, hoje de manhã, estive na feira, e nada melhor do que a gente ver um filmezinho da feira, que foi feito. Desculpe que é uma coisa bem amadora, estava aprendendo aí a manusear uma maquinazinha de fotografia, com filmagem, mas, para o nosso objetivo, que é mostrar um pouquinho o local da nossa feira e os nossos produtores, eu acho que já dá para o gasto. Prometo que a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai melhorando. Essa foi a nossa primeira experiência de fazer uma gravação, assim, ao vivo, de algo que depois fosse ao ar. A gente não fez nenhuma edição, então, eu vou passar esse videozinho aí para vocês. E vamos ver. Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui na Feira Orgânica de Viamão. Hoje, com essa atividade aqui da Emater, promovendo a produção de morango orgânico. Então, vamos passar aqui um pouquinho na banca da Dona Jere, que é produtora aí do assentamento, com os seus moranguinhos orgânicos. Aqui tem uma demonstração dos pés do morango orgânico. E aqui nós temos essa beleza desses moranguinhos, né, da Dona Jere, que é moradora do assentamento Filhos de Cepé. Vejam que maravilha. Olha o tamanho desses morangos orgânicos aqui. Além dos morangos orgânicos, temos chimia. É uma maravilha. Temos que, de alguma forma, apoiar esse movimento da agricultura familiar e agroecologia, né, que é tão importante aí, para que a gente possa recuperar o nosso meio ambiente com uma alimentação saudável. Então, pessoal da Emater, Pirão, nosso Vladimir da Emater, está aqui apoiando esse evento de hoje do moranguinho orgânico. Na feira, que é toda semana, na quinta-feira, do início da manhã até o final da tarde. Tá bom? Venham comer, venham comprar morango. Ok, valeu. E vamos numa outra banca, a banca do seu Deco, também produtor, orgânico, muita couve, alface, batata doce, beterraba, alho poró, bem diversificada. Vamos aproveitar, pessoal. Vamos vir aqui no centro, prestigiar aqui essa feira, para que essa feira possa crescer, e nós temos mais produtores chegando por aqui. Aqui o nosso amigo aqui, me esqueci o nome do nosso amigo. Moisés. Moisés. No sítio Família Silva. Ó, no sítio Família Silva. Fazendo essa... Maravilha, maravilha. Essa venda orgânica, né? É isso aí. E hoje, como é uma pequena festinha do morango, para entusiasmar o pessoal aqui, a plantar e consumir mais morango, nós temos aqui, também tem o mousse ali, que a minha esposa fez, um moranguinho natural também. Ó. Se o pessoal quiser buscar, ó. Maravilha. Feito com muito carinho, ó, com moranguinhos. Maravilha. Um mousse de morango aqui. É isso aí. Vamos, além de produzir, vamos trabalhar o produto, né? qualificar ele e vender ele já processado, de alguma forma, para ganhar algum valor agregado. Apoiado pela Secretaria da Agricultura, Ematera. Isso aí. E a nossa prefeitura, né? Exatamente. Que maravilha, que maravilha. Nosso querido Gladimir, aí a equipe da Ematera é uma equipe maravilhosa, está sempre nos apoiando. Obrigado. Obrigado. Agora vamos chegar aqui na na banquinha da dona Nilza. Dona Nilza já tem participado lá dos nossos programas, painéis virtuais. Hoje de noite vai estar com a gente. Olha só que maravilha essa banca dela aqui. Trazendo produtos também da cooperativa e os produtos produzidos por ela lá. É isso, pessoal. A gente tem que prestigiar essa feira. Não deixar morrer essa energia e colocar na mesa das pessoas alimentos saudáveis, né? Vamos parar de comer veneno, gente. Então tá. Obrigado, dona Nilza. Até de noite. Até. E aqui nós temos aqui a banquinha da família Carpenedo, o professor Carpenedo e da professora Ingrid. São nossos queridos produtores de mudas, né? Olha que maravilha. Se a pessoa não quer comprar o seu alimento já, a sua hortaliça já pronta, pode vir aqui na feira de Viamão. Temos aqui uma grande diversidade de mudinhas, né? Pra você fazer a sua horta, seu quintal caseiro. Não só com as mudas de hortaliça, mas também com as várias mudas de chás, ervas medicinais, olha aí, cebolinha, salsa, endro, salsão, sálvia, dente de leão. E aqui tá o Ricardo, nosso querido, meu querido xará, produtor das mudas lá, da família Carpenedo. É isso, pessoal. Então, dá pra ver que não só você pode vir aqui adquirir as suas hortaliças, como pode vir adquirir também as mudas e cuidar em casa. Cuidar em casa. Pode ser. Pode ser. Aqui junto, né, além dos produtos orgânicos, temos uma banquinha aí do quilombo da Anastácia aqui. né, com seus artesanatos, né, seus produtos, pra fortalecer o quilombo e esses povos originários, né, que tanto merecem, né, visibilidade e a nossa ajuda. É só aí, então, pessoal, uma breve passagem aí pela feira, né, e mostrar um pouquinho o que é essa nossa feira, todas as quintas-feiras, e esse dia de hoje, dia do moranguinho. O Vladimir depois vai falar um pouco, né, parece que deu tudo certo, ninguém voltou com o morango pra casa. Então, eu vou passar a palavra pro Vladimir e depois passamos a palavra pro Maninho. Boa noite a todos e todas, com satisfação, estamos participando dessa live aí, que hoje trata do tema da feira, né, e sendo esse dia especial que a gente tem feito nos últimos tempos aí, de ter uma fruta que está sendo produzida no município pra enriquecer mais a feira. Então, hoje foi o dia do morango, né, nós tivemos o dia do citros, que foi há dois meses atrás, tivemos o ano passado o passado do dia do butiar, né, então dessa vez tivemos o dia do moranguinho, que foi um sucesso, né, pessoal, a satisfação é tanta que no final era três horas da tarde e não tinha mais moranguinho. A dona Gery mesmo, que é uma produtora de moranguinho, que depois vai falar na live, né, conseguiu entrar, eu vi agora que ela conseguiu entrar, estava com dificuldade, ela, a gente pediu uma quantidade que achando que era suficiente, faltou, ela levou a mais, faltou, eu dei uma mão, fui lá, busquei, trouxe, e três horas já não tinha mais moranguinho, né, então, foi um sucesso a feira de hoje. Pra falar rapidinho, então, sobre o moranguinho em Viamão, pessoal, o moranguinho em Viamão, hoje nós temos em torno de 15 produtores de moranguinho em Viamão, sendo a sua grande maioria produtores orgânicos, viu, isso aí pra nós é uma satisfação, né, Viamão sendo um grande produtor de moranguinhos orgânicos, em torno, mais ou menos, de 70% é orgânico dos produtores, é, se calcula, mais ou menos, somando tudo em área protegida, se a maioria, a maioria são estufas, né, se calcula, mais ou menos, um meio hectare de estufa, juntando as estufas de todos os produtores, mais um meio hectare, então, que nós temos de moranguinho orgânico no município, né, e desse moranguinho orgânico, a gente tem uma parte plantada no chão, o início do moranguinho orgânico foi plantado no chão, mas devido à questão de coluna, né, que é difícil, não é fácil trabalhar abaixado, agachado, o pessoal foi criando tecnologia para trabalhar com ele em bancadas, então, hoje, a grande maioria do nosso moranguinho aqui em Viamão é em bancadas, sendo fertilizado com ferro de irrigação tudo orgânico, né, o pessoal usa hoje biofertilizante, usa, no caso da sua fertilização, além do composto que está ali, porque é onde as mudas estão plantadas, usam biofertilizante, usam esterco fervido, então, são tudo produtos tranquilamente, assim, sem risco nenhum de contaminação química, né, e outra coisa muito interessante do moranguinho que é específico para pequena propriedade, então, o pessoal que tem uma área pequena, assim, eu tenho aqui, na minha região onde eu moro mesmo, aqui no Passivigado, um vizinho aqui que tem uma área pequena, não sei se tem um hectare de terra, e tem uma estufa com moranguinho, então, assim, é o pequeno produtor que tem pouca terra, se encaixa tranquilamente o moranguinho para produzir e de forma orgânica, que achamos hoje que é fácil produzir orgânico e dá uma renda bem interessante, segundo o relato dos produtores que a gente conversa, tem acompanhado, a estrutura de bancada e cobertura, o pessoal, com a primeira safra do moranguinho orgânico, consegue pagar, então, é uma cultura, assim, bem interessante, traz uma boa renda, e é isso aí, por isso que a gente está vendo hoje um crescimento do moranguinho é uma maior procura, e o povo também, para a nossa satisfação hoje na feira, ficou provado, o povo gosta muito de consumir o moranguinho, ainda mais sendo orgânico, o preço excelente, nós estávamos hoje com um preço menor até que no Ressu, que fica em frente à feira, então, foi muito boa a feira, então, mais ou menos, rapidinho, tem bastante gente para falar, mais ou menos, essa introdução que eu queria dar sobre o moranguinho, então, mais ou menos, 15 produtores do município hoje, acreditamos que vai crescer mais, principalmente o orgânico, então, é uma cultura, assim, para pequena propriedade, estando junto com verdura, coisa, é bem interessante para trazer uma renda para a família, João, vamos seguir em frente, contigo, Pelé. Está fechado o microfone, Pelé. Então, vamos chamar, então, o secretário Maninho, que tem comparecido nas nossas lives, tem nos ajudado a dar visibilidade para todo esse ativo socioambiental do município do município de Viamão e todos esses produtores, todos esses trabalhos que a gente tem tentado trazer aqui nas nossas lives. Então, é um prazer muito grande tê-lo aqui novamente, secretário. Muito obrigado, Pelé, muito obrigado, representando nossa querida Sebi, saudar aqui o Serginho, meu colega na vereança, tive uma grata satisfação de estarmos juntos, a Nilza, nossa representante da nossa feira, Gladimir, representando a nossa EMATER juntamente com a Maristela, enfim, toda a equipe da EMATER faz nosso trabalho técnico de extensão rural, muito importante aí, e o professor Cláudio Fiorese também, uma satisfação, professor, estou encaminhando com o Rica aquela demanda, aproveitar esse deixa de entrada aí, tá? Estamos sempre à disposição, sempre com cuidado com o nosso lado social também, né? Sempre pensando nas políticas públicas, né? De fortalecimento das nossas cadeias produtivas, né? Pensando na questão de nós podermos avançar ainda mais, criar as condições para os nossos produtores, Realizar o nosso tão sonhado parque da agroindústria também, né? Para a gente poder desenvolver toda a cadeia produtiva, né? Da produção, a classificação, todo o beneficiamento, né? A classificação, a embalagem, até o consumo final, né? E temos a grande satisfação de ter uma grande produção orgânica, né? Aqui em nosso município, né? E hoje, com a nossa temática importante, foi o dia do morango, Especificamente, né? No mês passado, bem lembrado pelo Vladimir, foi do Citrus, né? Foi uma data importante também. E a do morango, o morango é muito atrativo, né? É a fruta da sedução e é muito apreciado, né? Pelas pessoas, né? Eu recebi muitas mensagens no meu WhatsApp, traz o morango para mim, né? Não esquece de me trazer, enfim, foi bem bacana, eu estava respondendo umas mensagens agora há pouco, bem bacana, né? Uma fruta bem atrativa, né? E hoje, o pessoal estava bem animado, Contamos com, hoje, com, engrossou o caldo ali com a Gery, com a Gery e a Adriane também, né? Com a sua banca, e teve uma procura, né? E foi uma venda fabulosa, né? Foi todo o morango que ela tinha, falei com o Glad, durante a tarde ali, foram buscar mais morango e faltou logo em seguida, né? Então, a gente percebe, né? A atratividade que o morango, que o morango traz, uma fruta muito atrativa. E, enfim, todo mundo também comercializou um pouco, acho que a Nilza tinha, o Hitor, enfim, todos que também tinham o seu deco, enfim, então a gente tinha o morango, e eu percebi no final, cheguei ali perto das cinco horas e já ninguém mais tinha morango, né? Então, foi um dia bem especial, né? E isso demonstra também o fortalecimento da nossa feira, né? Tem, tem sido, tem, através das temáticas, e tu criar as condições, ela vem se fortalecendo, o pessoal tá animado, tá feliz, né? E, e daqui a pouco vai despertar, né? Com, com esse trabalho desenvolvido pelos nossos representantes ali da feira, né? Graças a eles a feira tá acontecendo, nosso grande objetivo é fortalecer cada vez mais, temos alguns projetos aqui que a gente quer desenvolver juntamente com eles, já tá, vamos estar, tá em breve também, e daqui a pouco a gente poder avançar mais, além do território do centro de Viamão, né? e mais tudo, tudo juntamente com os nossos produtores, né? Com quem está ali, que tá no dia a dia, na sua, na quinta-feira ali, sabe, né? da potencialidade, tem a sua produção, sabe das dificuldades, locomoção e tudo, nós respeitamos muito, né? A opinião deles, né? E a feira existe por causa deles, de cada um de vocês, então, a Secretaria que tá, tá de portas abertas, para a gente poder estar construindo junto alternativas, criar as condições, para que a gente possa aumentar a nossa produção, e esse é o nosso objetivo, é criar as condições para os nossos produtores, pensando no aumento da produção e na cadeia produtiva, então, fico aqui à disposição, para mim, é uma grata satisfação de estar à frente dessa Secretaria, que é uma das mais importantes do município, A gente, muitas vezes não se dá tanta importância, mas 75% do nosso território é rural, temos uma grande vocação rural, temos áreas, temos, hoje a nossa cidade é dividida em microclimas, cada região tem a sua particularidade, o pessoal do Ematera que acompanha, então, podemos trabalhar muito a questão da cadeia produtiva, ainda mais no momento, onde as pessoas estão mostrando tanta necessidade, onde o alimento encareceu tanto, infelizmente, que o feijão, o arroz, o básico, o básico das famílias, do pobre, enfim, hoje está tão difícil de acessar, os preços extrapolaram, então, é uma perspectiva não muito boa, mas a gente tem a esperança que as coisas começam a melhorar, se acomodar, enfim, em breve. Então, fico à disposição, muito obrigado, mais uma vez, por estar participando desse excelente programa, e contem sempre com a minha pessoa, para poder estar fortalecendo, e me coloco sempre à disposição de todos os debatedores. Grato, secretário. Então, acho que vamos passar agora a palavra para a dona Nilza, não é? Eu não sei se é a primeira dona Nilza, ou a dona Gere, que de repente, pode ser que caia lá por algum motivo, não sei, ela está sem vídeo. A dona Gere também não está habilitada o microfone, o Pire, está ouvindo também. Vamos ver o que ela está habilitando aqui. já caído. Mas alguém pode habilitar o microfone, não sei, eu acho. Não, eu só consigo cortar o microfone. Habilitar, não, ela tem que aprender ali no cantinho como que faz para habilitar o microfone. Pede para ela sair, Maristela, e entrar de novo, e quando entra, tu habilita o microfone e a câmera. Já saiu. Está ela aí, acho que agora deu. Tenta falar, dona Gere. Ela vai ter que sair e entrar de novo. Fala pelo celular com ela, o Ecladineiro, e dá uma explicação. Enquanto isso, vamos chamar a dona Nilza para a dona Nilza conversar um pouco com a gente. A dona Nilza, que é perante já antiga, também tinha moranguinhos na sua banca, para ela falar um pouco da trajetória da nossa, da nossa feira orgânica. Está à vontade, dona Nilza. Oi, boa noite a todos. É a satisfação de estar de novo. Boa noite, dona Nilza. Boa noite. Está me escutando? Sim. Sim. Depois desse dia, a gente estava lá, e eu cheguei em casa, fui ajudar o Eloy a colher, porque amanhã tem outra feira, e quando eu lembrei, faltava 15 minutos, eu disse, meu Deus, eu me apresentava, eu tenho que tomar um banho, não é? Aí fui tomar banho, mas deu tempo ainda. Mas, assim, eu estou muito contente de poder participar hoje de novo. É a segunda vez, não é? Eu também tenho meio a dificuldade de entrar aí, mas consegui. E, assim, estamos aí na produção e levando nossos produtos, não é? E aí eu... Dona Nilza, me fale um pouco há quanto tempo a senhora já está nessa feira, desde o início, quanto tempo nós temos de feira já? Sim. Tá. Assim, nós estamos já desde o início. Quando, antes de começar a feira, nós aqui tinha a produção e entregava semanalmente na vila, o Eloy fazia três a quatro dias na semana, a entrega a domicílio ali na vila. isso desde o começo do que eles iniciaram aqui no assentamento, já para 23 anos, 22 anos de assentamento. E aí eles começaram uma horta comunitária em grupo e começaram a vender por aí, né? Aí o Eloy começou as vendas dele com uma carrocinha de cavalo. E até o ano retrasado, ele fazia isso. e eu comecei a feira ali no centro de Viamana, que é onde nós estávamos hoje, desde o começo. Então, tem essa feira e a feira lá no campus, né? Nós paramos por causa da pandemia e a gente faz entrega também toda semana nas terças-feiras na região do Porto Alegre por pedidos, né? O pessoal faz pelo WhatsApp, os pedidos e a gente leva nas terças-feiras à tarde. E, além do pessoal que vem buscar aqui também, em casa, né? Então, a nossa produção, na verdade, assim, com a certificação, nós fomos um dos primeiros no grupo, o grupo que formou aqui, até, inclusive, a Gery faz parte do meu grupo da certificado, né? E já faz para uns oito, nove anos de certificado. Que certificamos a nossa produção aqui, a nossa terra, né? A horta em si. Então, tudo que tem dentro está certificado certificado no orgânico. E o que mais? a produção é feita, mas é manual. Agora que nós conseguimos, no ano passado, um trator pequeno, eu não entendo muito dele, é um cinquentinha, né? E, senão, era sempre com o cavalo para fazer as vergas, para plantar na maquininha, para limpar tudo na enxada, você não vai com a mão, né? Eu gosto muito de ficar com a mão arrancando mato e o Eloy está direto. Então, a plantação agora, essa época é a plantação do feijão, aipim, batata, tudo, a abóbora, moranga, tudo que é de semente se põe agora na terra, né? Então, essa é a função nossa, dia direto. A gente só descansa à noite quando dorme e no fim de semana, olha lá, no domingo, né? E outra coisa, a colheita, quando vem a colheita do feijão, por exemplo, é tudo no Manguá, eu não sei se ainda tem gente que não conhece, né? Que se lembra? Que antigamente era isso, não é na safe nem na tilhadeira, né? É no Manguá, ó. Direto, batendo em cima para colher, para limpar o feijão, né? Então, colhe, traz, bate, limpa, põe na ilha. Ele montou ali uma maquininha manual também com ventilador para limpar o feijão, para tirar o pó, né? E uma hora que ele estiver limpando, eu vou até fazer uma foto, vou postar no grupo. Até o vizinho pega também emprestado, faz a limpeza, gente, você troca aqui, maquinário manual que nós temos, né? Maquininha de plantar, maquininha de limpar, e assim vai. E é só nós dois, de vez em quando a gente pega alguém. Fechou, fechou casualmente, deu uma fechadinha no microfone. Desacontece. Está fechado ainda. Deu. Saiu fora um pouquinho, mas já, já volto. Ele estava fazendo a ligação. Ai, ai, ai. Não, já calma que vem. Voltou, voltou. Aí, é assim, nós, desde sempre, lidando na roça, na horta, nossa, aqui quem sabe dizer mesmo a quantidade de terra, o Eloy, eu, nessas coisas, eu sou um fracasso. Mas temos ao redor de casa, como muitos já conhecem, né? Aqui, o Gladinho me conhece bem. Não sei se o Serginho já veio. Acho que não, né? E aí, é a nossa, o nosso trabalho do dia a dia, né? Eu, na verdade, agora estou mais, estou mais nas entregas, na feira, chego em casa, acolho, lidar na casa, e coisa assim, né? Eu estava dizendo antes que a gente pega alguém para sempre, para ajudar também, quando aperta um pouquinho na lida da horta, né? Tem o meu irmão que também ele vem dar uma mão aqui, ele mora em Sapiranga, e isso ajuda bastante porque nós ajudamos ele e ele ajuda nós, né? Então, os vizinhos também aqui, se alguém precisa, a gente traz e ajuda na plantação, na limpeza, na colheita, e vai. E a luta? É diário, é direto. O Eloy que sabe, desde sempre, ali está ele, desde sempre na luta da produção, e isso é suado, mas é gostoso, é muito bom, né? A gente poder ter a conquista da terra que foi conseguido, hoje nós estamos em cima produzindo, não podemos dizer que não se faz nada, se faz, até hoje mesmo nós estávamos conversando lá, teve gente que ainda tem um olhar meio assim desconfiado dos, eles dizem, dos sem terra, eu já não digo mais sem terra, né? Dos assentados, né? Porque os assentados ganharam a sua terra é para produzir, né? Então, foi esclarecido para essa pessoa, assim, acho que entendeu, né? E tem muitos que acham que ainda, né? Que não se usa a terra. Claro, tem, né? Alguém, às vezes, que não usa bem, mas, fazer o quê? A maioria está produzindo, como o Gladimir dizia antes, a produção de moranguinho, né? Aqui no assentamento tem uns quantos, né? O Gladimir tem uns quantos que produzem, aqui no nosso setor são dois, é a Gery e o aqui da família de Avisão. Eles não vencem as empresas. Às vezes até eu peço, ó, tem? Ah, não tem, porque está tudo vendido, né? Então, é bom, é bem usado, pequeno de terra, pequena terra que tem, Às vezes falta para implantar uma sementinha a mais. Então, mas é muito satisfatório, né? E levar lá na mesa do produtor. Essa semana mesmo era o dia do cliente, né? Aí eu coloquei, muito bom. Se não fosse eles também, né? Nós não teríamos como plantar. Por que plantar? Mas os clientes são também os nossos, companheiros do dia a dia também, né? Não sei se tem. Essa não, a pequena história é nossa, assim, desde o começo, né? O Eloy que poderia contar bem melhor como é que do início, eu cheguei depois, eu não cheguei no início. Eu acompanhava, assim, por longe, né? Aí vim, encontrei esse rapaz aqui, trabalhador, e hoje estou ajudando. É uma história também que a gente tem para um dia contar para todos, né? Que maravilha, dona Adelso. Que maravilha, que maravilha. É um prazer ter sempre a senhora aqui para trazer um pouco da realidade, o trabalho, né? O trabalho diário, né? Do agricultor, né? Que faz jus, né? A terra que ganhou. A gente realmente sabe, a gente que acompanha esse trabalho de vocês, a gente sabe que a grande maioria são grandes trabalhadores, né? Sim. E o que falta é isso mesmo, que a gente possa trazer essa realidade e as pessoas terem essa visibilidade do trabalho de vocês. vamos ver se a gente consegue, então, escutar a dona Gery. Hoje eu bati bastante papo com ela lá, não sei se ela, acho que cansou de falar na feira e hoje não está querendo falar, dona Gery. Boa noite, não sei se estão me ouvindo, só agora eu consegui ouvir vocês. Que maravilha. Boa noite a todos. Falei só um pouquinho, eu não tomei o vinho. Que bom, dona Gery. Que bom, dona Gery. Falta de ter uma taça a mais do vinho, né, Vladimir? Não dei conta disso, homem de Deus. Dona Gery, acho que a mão dele apagou já, hein? Tem que conferir a mão dele, pede para ele erguer a mão. Não, mas assim, na verdade, todos eles que sabiam, sabiam da minha dificuldade, sabem que eu não sei mexer com isso mesmo. gosto muito da área que eu atuo, mas internet, telefone, isso é só para fazer fofoca mesmo. Então, não é uma coisa que eu sei mexer que nem eles, por isso eu sofro muito. Mas queria dizer boa noite a todos, agradecer a Emater, agradecer você também, porque pelo que eu vi, foi a única autoridade que eu vi hoje lá na feira. Vi um vereador, mas eu não vi ele cumprimentar ninguém. Agradecer o trabalho da Emater, que foi junto com a gente, e dizer que, para você, secretária, especialmente, teria que fazer mais e mais eventos desse tipo, distribuídos nos bairros também, porque o teu município tem bastante produtor familiar aí, precisando desse tipo de apoio. A gente sabe mesmo, é trabalhar, tanto é que a dificuldade de ter aí um telefone para conseguir mexer é muito grande. Daqui a pouco, eu mexo no negócio aqui e estrago tudo de novo. É verdade. Mas queria agradecer a todos os organizadores da feira, aos feirantes pela recepção. muito obrigada. Como é que foi as vendas, dona Adjeli? Como é que foi as vendas de moranguinho? Você sabe que teve que dar cobertura? Nos conta para nós também há quanto tempo a senhora produz moranguinho, como é que é isso? O pessoal quer ouvir um pouco também essa sua história aí também, para ajudar. Eu, moradora de Viamão, sou há oito anos. A gente produz morango há cinco com a ajuda da família Trevisan, a dona Ana, o Nilmar, a Miria, que incentivaram a gente a produzir morango, junto com tudo o resto que a gente produz. A gente produz bastante coisa. e estamos aí, tentando aprender, aprender mais um pouquinho. Mas as vendas foram boas, gostei muito. Qual é a sua região de origem, dona Adjeli? Eu sou natural da onde o diabinho perdeu a meia, porque a bota ele perdeu em três passos, a meia foi lá no Tiradentes do Sul. Conheço, conheço. Eu morei perto lá. Olha bem, talvez antes vocês estavam falando tudo sério. Aí, quando eu consegui, até o Arrisado, tudo deu. Eu morei em Campo Novo, lá perto de Três Passos. Meu pai morou lá. É, a gente... Eu só não gostaria mesmo de morar em Coronel Bicaco por causa do nome. Isso desde criança. Bicaco, aquilo me soava muito ruim, mas o resto está tudo certo. Sim, basta um caco, vai ser dois ainda, né? Bicaco é ruim, né? É, não, não. É complicado. Dona Adjeli, e qual é o sistema de cultivo que a senhora tem? É estufa? A gente produz em área coberta. Toda a nossa produção é orgânica. A nossa mão de obra é familiar. E vende tudo em Viamão ou vai alguma coisa para Porto Alegre, para as feiras de lá? Eu vendo para Feirantes, vendo para a Via Mão, o que vem comprar, compra a venda direta, né? Vendo em casa. E a gente também entrega para Feirantes em outros lugares. E aí a gente vende PA também, quando o secretário ajuda nós. Ele está ouvindo, o Maninho está ouvindo tudo. É, eu falei para ele hoje. Eu não mando dizer nada, eu digo primeiro, depois, senão a fofoca assim, solta, não dá. Isso aí. Estamos providenciando a continuidade, né? Estamos encaminhando o aceite da nova etapa, né? Infelizmente, o governo federal reduziu os valores, né? Eles acabaram não prevendo no orçamento do ano passado para esse ano. E como o Via Mão no final do ano não concluiu até o final do ano a sua gestão do PA anterior. Ele entrou no mês de janeiro com o resto, ainda com alguns valores a serem concluídos. Então, nós ficamos numa lacuna junto com outros municípios com esse vácuo, esse tempo todo. mas a gente está correndo atrás para poder fazer o aceite, fazer o levantamento médio de preço para a gente efetivar o mais breve possível para que tão logo a gente consiga criar essa nova relação, permitir que vocês possam estar continuando a produção e que a gente consiga efetivar que esses ricos alimentos saudáveis que vocês produzem e de excelente qualidade possam chegar na mesa de quem mais precisa, né? Então, esse é o nosso desafio aqui. fizemos o sistema do governo federal está bem ruim de acessar, já fizemos contato telefônico, perguntamos se tinham como mandar um e-mail para lá, o SEDEX, enfim, é só via sistema do governo federal e estamos com dificuldade, então, estamos fazendo um esforço tremendo, chamei a TI da prefeitura para verificar os nossos, a condição da nossa internet para nós viabilizar tudo o mais rápido possível, mas está no caminho, se Deus quiser, vamos efetivar o mais breve possível, esse é o nosso, o nosso compromisso aqui. Deus quer, o secretário, acontece que a TI, e o município, isso via federal, e o município não tem nada, 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 nada para oferecer para os agricultores, só via federal, se o governo federal quebrar, nós quebramos. Não, não pode quebrar, o governo federal tem que melhorar. Mas é que assim, o que o senhor me diz é o seguinte, nós, agricultores, da agricultura familiar, tem 100 mil, né? que foi o que conseguimos, conseguimos, que eu digo, a secretaria, que também me representa, então, é conseguimos, conseguimos 100 mil, e é isso só que a agricultura familiar vai receber de ajuda aí da prefeitura ou do governo federal, ou a prefeitura não ajudar, como é que funciona? O programa, o último ano foi 300 mil que foi realizado. mas isso se fala do dinheiro federal, eu estou falando de ajuda, nós precisamos de ajuda do nosso município também, porque a gente gera, a gente gera renda. Sim, nós queríamos dobrar a meta, né, de 300 para 600 mil, né? Estava uma expectativa e veio esse balde de água fria com a diminuição do valor. O governo federal vai trocar o nome do programa, né? Talvez seja uma das situações que diminuiu ou inviabilizou alguma coisa, vão criar agora, vão trocar de PAA, vai ser PAB, Programa Alimenta Brasil, né? Só que tinha que evoluir, melhorar, né? A condição, um valor maior, infelizmente, foi isso, né? Então, para nós, foi uma surpresa negativa também esse valor, né? Mas existe também a via cooperativa também, Estreitar essas relações com o município para vender, de repente, para merenda escolar também, que é outro canal via o PNAE. Acho que a dona Gery saiu, né? Não, eu estou lhe vendo. Essa eu estou lhe vendo, essa eu estou lhe vendo, porque assim, o senhor está querendo passar eu, para a cooperativa, resolver meu problema. Eu quero que a minha Secretaria de Agricultura crie uma forma de ajudar mais gente, mesmo que, se a minha opção não ser cooperada, eu tenho direito feito de uma feira, eu tenho direito, eu tenho? Então, assim, é isso que eu busco, não só para mim, porque se o senhor vê quantos feirantes têm em via mão, quantos habitantes têm em via mão, quantos produtores têm em via mão, né? Então, assim, eu gostaria que o senhor, que eu acho que ocupa a secretaria mais importante do município, porque para mim a agricultura é mais importante, porque a criança com fome vai dar anemia, vai para o posto. Alguém desnutrido vai ficar fraco, quebra o osso, vai lá para a traumatologia. Criança sem alimentação não vai conseguir aprender, não vai se desenvolver. Hoje eu vi lá um teatro de bonecos, lindo, mas aquilo também depende de uma alimentação para conseguir transmitir alegria. Então, eu acho que a secretaria mais importante que eu acho é a sua. Isso é eu falando, mas claro que eu sou analfabeta de pai e mãe, então, eu sinceramente gostaria e estou aproveitando hoje porque eu não vou ter outra oportunidade, tá? Então, assim, gostaria que o senhor se comprometesse com nós agricultores que não somos cooperados, que não temos condição de, sabe, abrir feira no bairro e assim, o poder público eu vi hoje representado na sua pessoa. Eu não vi um outro secretário, eu não vi um outro prefeito, claro que a gente precisa do consumidor, só que sem o incentivo do pai e da mãe a criança desiste de ir na escola. E aí, assim, eu não vi ninguém lá, assim, vi um vereador fumando, mas eu não vi ele cumprimentar ninguém e não estou falando mal do... Só que assim, ó. Nós participamos lá de forma efetiva o Henrique, que é do Gabinete Integrado de Desenvolvimento Rural. Da Secretaria da Agricultura, né? Isso, perfeito. Então, eu estou falando da secretaria mais importante, dos outros órgãos, das outras salas do governo, que nós, agricultores, também trabalhamos, não vi ninguém. Certo. Nós somos ali porque a gente acredita no nosso potencial, que está na mão de vocês, as condições da agricultura, do fortalecimento, vai acontecer e é o nosso trabalho de fomento aqui, graças às mãos de vocês, a dedicação de vocês enfrentando o dia a dia, às vezes a falta de chuva, às vezes as condições climáticas não ajudam muito, mas a gente aposta muito no desenvolvimento da cidade pelo caminho rural. Então, nós estamos criando as condições, aqui já fizemos um levantamento por região da cidade, a vocação de cada região. A cidade de Valão, ela é imensa, varia o clima em cada região. Então, nós queremos fomentar a produção, a cadeia produtiva dentro de cinco eixos que foi debatido, discutido e construído com a própria EMATER, com o sindicato rural, participou, as nossas cooperativas, para a gente construir um trabalho de desenvolvimento juntamente com os nossos produtores. Então, a gente também está aprendendo na produção, no aumento da produção de vocês. Nós estamos até o final do... Até agora, no mês de outubro, o prefeito vai mandar um projeto de lei para a Câmara, para a gente pavimentar aquela área do sindicato rural ali, vai estar em breve, vai estar encaminhando, para a gente fazer dez lotes, pensando em fazer um distrito da agroindústria, naquele local, para a gente poder aumentar a nossa produção, para a gente ter a indústria da transformação dos nossos produtos ali, da nossa cadeia produtiva, pensando na questão rural propriamente dita. e também vai um projeto para a gente poder melhorar a condição de acesso para cada produtor também, a via de acesso à sua propriedade. A Câmara aprovando a nossa lei, dando autorização, vai ser feito um trabalho para melhorar as condições também de acesso aos nossos produtores. e o prefeito está viabilizando o fundo de estradas também, já se fez todo um mapeamento das nossas vias, das estradas de escoamento da produção, linha de ônibus rural, enfim, tudo, para a gente poder dar uma atenção maior. Esse é o compromisso, entre outros, que a gente pode estar efetivando para poder permitir o avanço e aumento da produção, beneficiando os nossos agricultores da cidade, que se dedicam tanto. E hoje, a tua presença enriqueceu muito, dona Geri. e a primeira vez, talvez a última, que possa estar participando outras vezes, tanto da feira quanto desse debate, que é importante a gente participar, a gente poder ponderar, a gente poder cobrar, apontar caminhos também. É dessa maneira que a gente constrói. Então, nós estamos com a Emater junto conosco também para a gente poder dar esse suporte técnico, poder fazer discussões importantes e apontar caminhos. Nós temos que ser, dar as condições mínimas para que a gente possa, permitir que vocês possam estar produzindo ainda mais. É aumento das feiras que a gente está prospectando junto, avançar para outras regiões. Então, entre outros caminhos na produção, eu estou aqui à disposição, estou aqui há alguns meses, quero deixar a minha colaboração nessa minha passagem e com o apoio de vocês, a gente poder discutir os caminhos de forma conjunta, a gente com certeza vai conseguir atingir alguns objetivos e não passar apenas em branco aqui pela secretaria. Desculpa. Não, estamos à disposição. Assim, quando for debater alguma coisa, quando for E quero lhe aguardar para a gente poder discutir juntos aqui. Será bem-vindo aqui. Quando for debater, nos convida, nós agricultores que precisamos da prefeitura trabalhando junto conosco, convida nós, nós vai lá. nós é da paz, a gente vai lá discutir o assunto e arrumar a solução, meninos. Porque a gente está precisando, nós estamos numa época de pandemia, onde tudo está muito difícil, então vamos trabalhar. Tem gente com fome, tem a gente com produção sobrando aqui. Então, vamos lá, ligar as duas pontas. Obrigada. Conta comigo aí. Imagina. Desculpa. A sua presença enriquece o debate, enriquece o programa, com certeza, né? Então, Peleguini, eu queria só fazer um pequeno comentário sobre essa atividade de hoje, sobre essa experiência. Primeiro, agradecendo a presença de vocês aqui. Ninguém aqui é estranho, né? Todos são... Embora a dona Geri está participando a primeira vez aqui da live, mas nossos painéis virtuais, via mão e meio ambiente, mas ela não é estranha da nossa comunidade e no tema que nós estamos tratando aqui. É muito interessante a gente participar como consumidor também. Eu, todas as quintas, eu compro lá meus produtos, tudo que eu puder, eu compro nessa feira. Porque eu acho assim que, para nós que estamos acompanhando aqui, Fiorese, Peleguini, assim, a sociedade, ela devia se preocupar muito com os produtores, olhar para eles com muito carinho. E é bom que a Emater está aqui, que é parceira, o secretário, o Noronha, que já estiveram aqui conosco em debates e estão mostrando boa vontade, da gente olhar para essa turma, mas com muito carinho mesmo. A gente tem que olhar com carinho para todo o que produz em comida. e para quem produz comida saudável, sem veneno, orgânica, tem que ter, porque é um alimento que gera saúde, gera vida e saúde. Então, deve ser olhado com mais carinho ainda, com preocupação, para que essas pessoas não só continuem produzindo, mas progridam. Porque ninguém vai ficar numa atividade se é muito sofrimento. Tem que ter uma vida boa, eles têm que ter uma vida boa. E hoje, secretário, eu estava, eu cheguei ali e até fiquei feliz, quando fui fazer minhas compras. Aliás, Jerry, moranguinho nota 10. Eu comi uma caixa sozinho. Confesso que comi uma caixa sozinho, de fato. Tão bom que é. Então, eu vi aquela lona grande. Pô, ficou bacana, assim, eu cheguei ali num lugar com essa estrutura. o feirante, ele precisa de um lugar que lhe dê o status de importância na cidade. Então, ele tem que melhorar a estrutura, ele tem que ter uma condição. E isso, eu acho que é um papel do Poder Público Municipal, de garantir isso, de ajudar nessa parte, dele ter alcance nas várias comunidades, assim por diante. Então, é muito importante. Fica aí, a Maristela Ebert, o Gladimir, o reconhecimento dos painéis aqui. pelo trabalho que estão fazendo na cidade, a secretaria aberta. O diálogo é a melhor coisa que tem. O Maninho é um cara que veio da base das comunidades, ele aprendeu na vida, dialogando com as pessoas, tudo. Então, é muito importante. A comunidade, as pessoas têm muito boa vontade. Ela só quer dar as ideias que ela sente. Ninguém melhor que o feirante para dizer como é fazer feira em Viamão. É a pessoa mais qualificada. mais que os técnicos, mais que todo mundo, porque é ele que tem que produzir, ele que tem que levantar cedo, transportar essa mercadoria, vender. Ele que tem a sensibilidade com o povo, nas condições que tem, quando tem sol, quando tem chuva, quando é frio, quando tem vento. Essas coisas. O próprio consumidor. a gente vai na feira, a gente quer um espaço e o espaço é simbólico. Ele mostra a importância que essa atividade tem dentro do município. Então, isso aí é uma preocupação que eu tenho e de que a feira orgânica de Viamão, ela cresça em status, em condições, em clientes, em gente consumindo, porque quanto mais ela crescer, mais gente vai estar consumindo produtos saudáveis. Então, fica aí, Nilza, a dona Nilza, a Gery e todo o pessoal que é da feira ali, sempre, sempre, a nossa gratidão e o reconhecimento dos painéis virtuais pelo trabalho que estão fazendo, pela segurança alimentar e uma alimentação saudável em nosso município. Essa consideração, Pelegrina, eu gostaria de fazer nessa noite de delícia. Falar de morango é falar das coisas mais deliciosas. uma torta de morango, eu quero é uma coisa de morango, sempre é assim, né? Maravilha, parabéns aos nossos... Oi, poderia dar uma palavrinha rapidinho? Eu vi que está na live, eu vi que está na live aqui um colega nosso, o Antônio Paganelli, que é colega da Emater, lá do município, ele estava em... ele estava em TAPS, e hoje está trabalhando no Rio Grande do Sul. O Paganelli, junto com nós, nos auxiliou a fazer uma live no ano passado, com essa questão da pandemia, sobre a questão do moranguinho, produção de moranguinho, especialista em moranguinho, aproveitando a presença dele aí, para falar que nós, assim que a situação mudar, assim que a situação mudar, de a gente poder se encontrar, a gente quer fazer um curso presencial, convidar todos os produtores interessados de Viamão, para fazer um curso presencial sobre a questão da produção de moranguinho, que está posto aí, que é bastante... tem mercado, tem saída. E aproveitar também que, dentro disso que o Maninho falou, a gente trabalha junto ali, até a Secretaria, esses programas que estamos iniciando, a pandemia realmente dificultou um monte de coisa, mas a gente agora vai conseguir andar um pouco mais. a questão mesmo das frutíferas, Viamão tem um grande potencial para produzir frutíferas, prova disso que, há poucos dias, teve a cooperativa EcoCitos, lá de Montenegro, procurando aí, convidando, atrás de produtores, para produzir cítulos orgânicos, em parceria com a cooperativa de Montenegro EcoCitos, eles têm interesse em ficar com todas as frutas nossas aqui do município, orgânicas, para transformar em suco. Eu acho uma parceria bem interessante, a EcoCitos entra com um composto totalmente gratuito para o produtor, isso é muito bom, é uma economia grande, o produtor ter o composto, o fertilizante, para botar de forma gratuita da cooperativa. Então, uma coisa assim que está começando a andar. Questão das feiras, nós temos já conversado, agora o negócio é caminhar. Viamão é muito grande, temos muitos bairros, potencial enorme de feiras, abrimos nossa feira. Nós já temos a experiência da nossa feira do centro de Viamão, uma feira que já fez quatro anos, estamos aprendendo ainda, mas a gente já tem alguma coisa acumulada, então agora é nós expandir. Existem muitos produtores interessados, o assentamento Meseum, que tem bastante gente produzindo lá, olerículas e frutas de forma orgânica, então nós temos um potencial aqui no município de espaços para feira e de pessoas interessadas em fazer feira. Então é isso, agora a gente, é a pandemia, deixa nós trabalhar, é andar, implementar isso para ter mais feiras orgânicas nos bairros e mostrar para o nosso povo que produto orgânico não é um produto caro. A feira hoje mostrou isso, o moranguinho era mais barato do que o moranguinho vendido no Ressu. Moranguinho orgânico de ótima qualidade, bonito, graúdo, lindo morango. Então é isso. nós começamos a levar essa produção para os bairros, para o nosso povo dos bairros poder acessar os produtos de qualidade. Então, isso é que a gente quer tocar agora nos próximos meses, a pandemia nos deixando fazer isso aí para que mais produtores façam feira e mais consumidores acessem esses produtos de qualidade. Contribuição, Fiorese. Boa noite, então, me ouvem bem? Sim? Então, tá, eu estou falando aqui do interior do Estado, não estou em Viamão, né? Então, essa é uma das vantagens, uma das poucas vantagens que se tem nesse mundo virtual, né? É a gente poder se encontrar mesmo à distância. Então, eu estou aqui na casa da minha mãe, que é uma semana de férias aqui, férias docentes do Instituto Federal e a minha mãe, amanhã vai fazer 89 anos, então, temos que agradecer, né? Celebrar esse dia tão importante. E ela também, agricultora, eu, quando era até os 12 anos de idade, meus pais eram agricultores, né? Depois, segui a minha vida como estudante e como engenheiro agrônomo, fui colega do Gladmir, na Emater, da Maristela, do Paganer, que está aí. E agora, nos últimos anos, o Instituto Federal compartilhando um pouco desse conhecimento acumulado com os nossos alunos, né? Dos cursos técnicos, tecnólogo, e se Deus quiser, a partir do ano que vem, no máximo, em 2023, com um curso de pós-graduação em agroecologia aqui em Viamão, que vai ser um grande avanço para o nosso município e uma grande contribuição do Instituto Federal Rio Grande do Sul Campos Viamão. Bom, eu queria saudar aí os nossos convidados, né? Além de dar o boa noite ao Pelegrini, ao Luiz Felipe, ao Serginho, né? Que a gente se encontra todas as quintas-feiras fazendo esse apanhado, esse mosaico das boas experiências e também dos problemas socioambientais de Viamão, né? Esse é o foco do nosso programa, né? Essa parceria entre o Eco Viamão, Instituto Federal, Centro de Estudos Budistas, a Alta, agora nós temos também o Comitê de Bacia do Rio Gravataí como parceiro, né? E estamos tecendo, então, esse diálogo, né? Com todos, com quem produz o alimento, com quem coordena as políticas públicas, os programas de governo, com quem trabalha na área técnica, seja na pesquisa, seja na assistência técnica, como é o caso da Emater, do IRG, e assim por diante. E saudar, então, os nossos convidados dessa noite, né? Dona Nilza, a quem já conhecemos desde o início das atividades do campus, eu acho que antes dela ser feirante ali no centro, ela era feirante junto com o seu Eloy e a Dona Gessi no nosso campus, né? E em breve estaremos voltando, viu, Dona Nilza? Estaremos voltando às atividades presenciais, né? Se a vacinação continuar avançando em bom ritmo e as coisas se mantiverem sob controle e declinantes em termos de contaminação e mortes, poderemos em breve nos encontrar, né? Também um grande abraço à Dona Geri, que eu não conhecia pessoalmente, talvez assim, eu acho que nos cruzamos, mas eu não conhecia pessoalmente ainda, já estive lá no seu Trevisan, já estive lá na Dona Nilza, já levamos professores do projeto Hortas Escolares Agroecológicas, levamos alunos dos cursos de extensão em agroecologia e produção orgânica, o seu Eloy já mostrou como fazer os micro-organismos eficientes, né, seu Eloy? Um abraço aí, Eloy, depois tu fala também, Eloy, tu tem muita coisa a dizer para nós, e também uma saudação especial aí ao Maninho, o nosso secretário da Agricultura, que tem sido bastante atencioso com as nossas demandas, né, o que ele falava no início a respeito dos nossos irmãos indígenas guaranis, né, que nós temos um comitê de solidariedade aos povos tradicionais de Viamão, tanto aos guaranis, aos indígenas, como também aos quilombolas, desde o início da pandemia, né, então já são quase 12 mil reais investidos ali em compra de alimentos, tábuas, telhas, e às vezes a gente precisa de uma mão aí do pessoal para ajudar a transportar essas coisas, né, e nesse sentido a gente contou com o apoio aí em Horas Máquina, né, da Prefeitura e também o apoio de frete para levar umas tábuas lá para a aldeia nova, né, a aldeia Taquauvi, uma nova aldeia indígena que tem ali perto do Cantagalo. Então, muito obrigado, a gente agradece essa colaboração. E saudar também o Henrique, que está aí, né, do Gabinete de Desenvolvimento Integrado da Prefeitura, que eu acho muito importante, né, a gente ter essa integração, essa transversalidade, né, eu acho que uma das funções desse gabinete, é isso, né, buscar as diferentes pastas, as diferentes secretarias e ver o que cada uma pode contribuir nesses programas e projetos. Então, eu acho que é isso, o Viamão tem um potencial enorme, né, como já foi falado, maior área territorial da região metropolitana, estamos no meio de 4 milhões e 200 mil habitantes que estão concentrados basicamente num raio de 50, 60 quilômetros, eu não diria no entorno de Viamão porque tem uma parte que é rio, né, que é o Lago Guaíba e o Guaíba, mas 270 graus aí tem 4 milhões e 200 mil habitantes aqui na região querendo consumir, né, alimentos, alguns produzindo, né, felizmente, essa região metropolitana tem 1.200 assentados de reforma agrária, né, felizmente, que são eles que basicamente produzem esses alimentos diversificados do dia a dia, né, o feijão, a mandioca, a batata doce, a alface e também o moranguinho, né, essa fruta, como falou o secretário, essa fruta da sedução, ela é sedutora mesmo, né, a cor, o brilho, o formato, o sabor, é doce, misturado com ácido, né, que dá uma sensação de frescor e está presente em tantos alimentos, tantos alimentos, não só o moranguinho in natura, que é muito bom, é a melhor forma, né, mas também ele é produzido pelas agroindústrias e processados. Então, o Gladimir traçou esse panorama que mostra, né, secretários, que nós temos um potencial enorme em Viamão. Poderíamos ter aqui em Viamão, tranquilamente, 100, 200 produtores de moranguinho, né, entre outros alimentos que eles produzem. Não produzem só moranguinho, né, alguns são especializados em moranguinho, não tem problema, podem continuar sendo, mas outros, como a dona Nilza falou, são diversificados, produzem 20, 30, 40, 50 tipos de alimentos, né. Então, tem espaço, por quê? Porque tem mercado, e esse mercado está muito próximo da nossa região. E em Viamão, praticamente, tudo que tu quiser produzir, tu produz, né, praticamente, tu só não consegue produzir, talvez, é maçã, e ainda eu acho que consegue produzir algumas maçãs, porque já a Embrapa, a Epagre, né, estão desenvolvendo variedades que exigem poucas horas de frio, então, logo, logo, teremos variedades melhoradas, e daqui a pouco até maçã poderemos produzir, como estão produzindo oliveira, produzindo uva, citros, e tantas outras, tantas outras coisas, né. Então, nós acreditamos muito nisso, eu acho que o recado dado pela dona Gery é muito importante, é a Secretaria da Agricultura, eu concordo com ela, é a secretaria mais importante que tem, não só em Viamão, em qualquer município, porque é o início de tudo, é o princípio de tudo, é a base, é o setor primário, né, o resto vem depois, o setor secundário, terciário, o quarto setor, como se diz, vem depois, tem que ter o início, então, produzir alimentos, e produzir alimentos, é ser possível, né, e essa é a nossa luta, né, de forma ecológica, orgânica, né, é muito importante, e Viamão, tem essa característica, né, graças muito ao assentamento Filhos de Cepé, de ser o maior produtor de arroz orgânico, mas também um dos municípios que tem a maior concentração de produtores orgânicos do Rio Grande do Sul e do Brasil, essa é uma informação que nós estamos apurando aí, mas cadastrados no mapa tem mais de 80 famílias, a maioria do assentamento, mas não só, tem outras que estão fora do assentamento, a EMATER sabe bem, mas muitos nem estão cadastrados, porque pertencem a uma cooperativa ou a um grupo de produtor, né, por trás dessa cooperativa, por trás desses grupos de produtores, tem famílias que nem estão cadastradas, mas sim as cooperativas, as associações e os grupos, né, então isso é outra característica muito importante, Maninho, Henrique, que eu acho que tem que ser explorada em Viamão, tem que ser divulgado, né, porque, e vou finalizar minha fala aqui, das formas de acesso ao alimento, a forma menos evoluída que tem, é essa que tu vai no supermercado, tu vai no supermercado que por sua vez comprou do atacadista, que por sua vez comprou na Seasa, que por sua vez comprou do produtor, então tu tem três, quatro, cinco intermediários até chegar lá, depois vai evoluindo, a feira do produtor é uma forma bastante evoluída, porque coloca em contato direto o produtor com o consumidor, e aí tu consegue, como o Gladimir falou, praticar um preço muitas vezes igual ou até menor que o preço lá de um produto convencional, cheio de agrotóxico e infelizmente, quero aqui fazer esse registro, os relatórios da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostram que dentre os produtos convencionais que usam agrotóxico, o moranguinho, o pimentão, o mamão, até mesmo a alface estão entre os campeões de resíduos de agrotóxicos, isso é muito preocupante, então é mais um motivo para a gente celebrar que temos em Viamão uma feira na Praça Central com o apoio da Prefeitura, com o apoio da EMATER, do Instituto Federal, mas principalmente com o protagonismo de vocês, agricultoras, agricultoras, sim, elas são as campeãs nesse sentido e agricultores também, então, quero ressaltar aqui o papel da mulher, a mulher produtora, a mulher agricultora, a mulher lutadora e que aproveita e que aproveita esses momentos para cobrar das autoridades, cobrar do poder público, municipal, de nós, da EMATER, eu acho que isso que engrandece esse programa, não temos meias palavras, não tem por que aqui a gente deixar de fazer as cobranças necessárias de todos para que possamos evoluir, a gente pode evoluir, então, é isso, eu acho que o assentamento está de parabéns, porque eu estou aqui num município, queria registrar isso, viu, esse município eu comecei a trabalhar na EMATER aqui em 1990, era um município fluorescente, com uma agricultura familiar forte, tinha 360 famílias que produziam batatinha, batata, aqui, hoje, sabe quantos tem? Oito que produzem batata, acabou, a colônia virou soja, não existe mais juventude, foi todo mundo embora, enquanto que o assentamento Filho do Sepec começou com 376 famílias, hoje, tem quase 500 famílias, o que é, por si só, o sintoma do sucesso, porque além de manter aquelas que vieram, claro, algumas saíram, houve trocas, agregou novos, é genro, é nora, é gente nova que vem, construindo no lado dos lotes iniciais, isso é sinal de sucesso, apesar de todas as dificuldades, e por que que faz sucesso? Porque aposta no associativismo, porque aposta na diversificação, porque aposta na agroecologia, e aposta no cooperativismo, então, esses elementos, e aposta na comercialização direta dos seus produtos, em Viamão, e também em Porto Alegre, e outros municípios, e também através das feiras virtuais, agora tem muitos que fazem encomendas, a Dona Nilce é uma delas, encomendas pelo WhatsApp, manda a listinha, o pessoal encomenda, e eles entregam, entregam na hora, no dia, marcado, isso é muito importante, então, eu acho que temos essa oportunidade de mostrar mais uma vez para quem está nos assistindo que o grande ativo de desenvolvimento de Viamão é o seu meio rural, eu não tenho dúvida nenhuma, não é porque eu sou engenheiro agrônomo, não é porque essa é a minha área, a área do Vladimir, da Maristela, do Maninho, do Henrique, não, não é por isso, é porque os fatos mostram, os fatos provam, então tem muita oportunidade de emprego e renda, e quero aqui corroborar a cobrança aí, no bom sentido, que a Gery está trazendo, secretário Maninho, secretário Henrique, cada real investido na agricultura pode ter certeza que retornam 8, 10 para a economia de Viamão, seja através disso tudo que a Gery falou, saúde, educação, em geração de emprego, renda, e todo o efeito que tem, o efeito cascata que tem na economia, já existem estudos provando isso, então é isso, estamos aqui saudando o dia do moranguinho, né, Vladimir, depois do dia do buchá, depois do dia do citros, o dia do moranguinho, quem sabe vamos ter outros dias especiais aí pela frente, o dia do mel, do arroz orgânico, que é uma forma também de projetar, esse grande volume de produção de arroz ecológico, orgânico, que Viamão traz para os gaúchos e para os brasileiros. Então, tá, muito obrigado aí pelas aulas e pelos conselhos e conhecimentos compartilhados aí. gratidão aí, Fiorese. Então, pessoal, nós estamos sempre tentando chegar não para passar uma hora e meia de programa, para que não fique pesado, e para que também esses nossos programas, eles têm tido uma grande visibilidade, né, depois dos nossos meios de comunicação aí, tanto no Facebook, né, como no YouTube. O Facebook, ele é transmitido no Instituto Caminho do Meio, no Centro Budista e no Eco Viamão, e também no YouTube do Eco Viamão. Esses programas, depois lá, eles ultrapassam dez a quinze vezes, né, esse público presencial. Então, a gente não desdenha desse pequeno público que tem na noite, porque isso depois vai se multiplicando, se multiplicando e aumentando a visibilidade, né. Então, é muito importante que a gente diga isso para que a gente possa atingir um público maior, né. Eu queria deixar a palavra, uma pequena palavra final para cada um dos nossos convidados, né, para que possam dar o seu fechamento, né, mas queria também aproveitar que do mesmo jeito que teve esses outros eventos que a gente viu lá do Butiá, dos Cítricos, né, esse do Moranguinho, né, que a gente possa potencializar essa feira, né, com outros eventos. De repente, hoje nós tínhamos ali uma menina que é aqui do Centro Budista, que foi a desgraciada pela Lei Rouanet e ela fez uma apresentação ali do seu teatro e tal, do livro que ela está fazendo junto com aquele teatrinho de Cordel. Se a Secretaria de Agricultura que coordena essa feira poderia também, eventualmente, lá com o pessoal da Secretaria de Cultura, casar mais alguns, pelo menos um por mês, que a gente tivesse um programa, uma feira por mês, que agregasse outras secretarias, a Secretaria de Cultura ou mais algum outro tipo. Hoje eu estava falando lá com o Gadmir, nós tivemos aqui um encontro de viniviticultores. Então, vimos que em Viamão aí nós temos duas, duas, dois grandes produtores de vinhos, né, que a gente pudesse casar vinho, né, vinho com mais alguma coisa. Então, que a gente pudesse, eu sei que tudo isso está muito trabalho, mas a gente pudesse juntar essas coisas, a gente viu que passou, eu acredito que tenha passado muito mais pessoas hoje, né, com as divulgações nas várias redes sociais da feira de hoje. Tanto que teve essa procura pelo moranguinho, mas junto com o moranguinho foi alface, foi a rúcula, foi o repolho e tudo mais. Então, que a gente pudesse pelo menos tentar se esforçar e nós aqui no programa vamos estar aqui para ajudar, para ajudar não só a divulgar, mas também para organizar se precisar. Tiverem alguma ideia, o secretário? Ó, vamos pensar juntos, a gente está aí para poder montar pelo menos um por mês, que a gente possa dar uma mexida nessa feira, né, e que ela possa ir crescendo, potencializando e a gente ir avançando. Então, eu vou deixar a palavra para o secretário, depois para a Nilza e depois também para a Gery, que também foi nossa convidada de hoje para as suas considerações finais e nos tomem aqui sempre como parceiros, estamos sempre abertos aqui para novos programas, sugestões, né, e eventualmente sugestões do próprio programa, do funcionamento do programa, né, a gente tenta ser o mais aberto possível, né, a gente aqui tem todos, vê que todo mundo está na mesma direção, todos nós queremos a mesma coisa, queremos o bem comum da população, né, de Viamão, não só da população, de todos os meios comerciais e tudo mais. Então, vou passar a palavra para o secretário Maninho. Quero aqui, mais uma vez, registrar minha gratidão por estar participando desse excelente programa, né, dos painéis virtuais, agradecer os debatedores, enfim, toda a organização, né, que deram essa cobertura à nossa feira agroecológica, né, na temática do morango, conversando com o Gladio até à tarde, no nosso desafio, né, de a gente fazer uma grade aí do ano todo, né, fazer uma matemática mensal, para a gente fortalecer, criar novos atrativos, né, a gente aumentar o nosso, os nossos consumidores, aumentar o nosso público, né, existe o público fidelizado, que tem essa relação já construída, né, do contato com o nosso produtor da venda direta, o olho no olho, o carinho, a brincadeira, né, muita descontração, mas a gente poder fortalecer mais, né, trazer mais pessoas para conhecer a nossa feira e com o compromisso nosso, né, de poder estar criando melhores condições, né, para vocês e a ampliação, que é o nosso objetivo aqui, a gente poder levar a nossa feira para outros cantos da nossa cidade, né, dentro da discussão, né, temos os nossos eixos da produção, que nós temos uma riqueza, como foi colado, colocado anteriormente por todos os debatedores, temos a consciência da importância da Secretaria de Agricultura, temos os cinco eixos que nós trabalhamos, é que as olerículas, que temos um potencial muito grande na cidade, temos a questão da fruticultura, esse ano batemos o recorde histórico da Secretaria na intermediação com as frutíferas, a Emater, nossa parceira, colaborou muito, passamos de duas mil mudas comercializadas, a venda direto do viveiro ao produtor, né, então, todos os recordes do histórico aqui, tem a questão da psicultura, que estamos trabalhando, criando as condições, né, com a legislação ambiental facilitada, respeitando sempre a nossa legislação maior, né, cuidando das nossas questões, da sensibilidade, da nossa APA do Banho do Grande, respeitando, enfim, todas as condicionantes, mas criar, viabilizar as condições para nós fomentar a psicultura, que é um caminho bem importante também, a avicultura, a questão do entreposto de ovos, também temos uma produção orgânica importante na cidade de ovos também, a questão de leite e os seus derivados, enfim, estamos pensando na cadeia como um todo, assim, e queremos, em breve, anunciaremos, né, toda a organização que a gente fez para a gente poder botar em prática e fortalecer essa relação com os nossos produtores, criando condições para que cada um possa produzir mais e melhor, porque nós entendemos a importância de cada um de vocês, da produção, da dedicação de vocês, minha família é do campo, então a gente sabe, quando falou da questão do feijão, né, tem que bater com o manguá, então já acompanhei muito isso, então a gente sabe como é que funciona, né, então quero me colocar à disposição, estamos abertos, aqui sempre discutindo, debatendo, para criar condições de dar uma segurança para quem produz, né, queremos ser aqui um parceiro dessas cadeias produtivas, para que a gente consiga ampliar a produção e também chegar, né, ter o escoamento que hoje é feito a venda direta, feira presencial, virtual, mas a gente quer trazer para a cidade o distrito industrial, né, criar um distrito da agroindústria na nossa cidade, que a gente possa ter um meio de poder fazer a comercialização, agregar valor, né, e hoje nós não temos, né, então esse é o nosso objetivo, já temos área definida, local, vamos criar 10 lotes que vai estar disponibilizado para quem quiser fazer investimento na cidade, para que possa permitir que vocês possam ampliar as vendas de vocês, ter escoamento e a gente possa agregar valor para melhorar a condição de vocês que produzem e também para o município também é importante a gente aumentar essa cadeia, gerando emprego, gerando renda, que a família possa ficar no campo, possa ampliar, como é o caso do assentamento, os moradores e seus agregados, então estamos aqui abertos ao diálogo, importante a manifestação da GERI, muito obrigado pela manifestação, o dia que quiser passar aqui na secretaria, como todos, estamos à disposição para a gente poder estar discutindo políticas públicas voltadas à nossa produção rural, aos nossos produtores, muito obrigado mais uma vez a todos, Serginho, meu grande amigo Serginho, uma saudação novamente estar com vocês, o Pelegrino da SEB também, um abraço, muito obrigado, enfim, professor, Vladimir Aê Mater, Vladimir e a Mari que estão aqui acompanhando, Paganelli, enfim, a todos, os nossos feirantes, em nome da Dona Nilza, saudar todos os nossos feirantes, muito obrigado mais uma vez por estar com vocês aqui nessa noite, nesse momento, dividindo esse dia tão maravilhoso que aconteceu hoje, que foi o dia do morango. Obrigado, secretário. Dona Nilza, umas pequenas palavras para a gente encerrar. Tá bom, muito agradecida, como disse o Maninho, muito bom, foi maravilhoso hoje, um dia diferente, com esse evento do Moranguinho e aonde veio outros ali também colocaram a sua produção, a Nina, também, eu não conheço bem ela, a Teatrinho, as da Quilombola, né? Quilombola. Estavam ali também, foi bom, isso agrega para nós também, a gente viu assim, conversando no final, foi excelente, porque muita gente que veio, veio bem mais, e passaram no Moranguinho, passavam nas nossas bancas, gente nova, foi bom isso, para continuar, como já foi pedido, então eu acho que é muito bom, vale a pena trazer outros também, né? E só para reforçar, o que ali o Serginho colocou, essa expectativa nossa dos feirantes, a gente está na expectativa de que tenha um local próprio para nós chegar e colocar a nossa produção de feira, a nossa dificuldade é grande, que nós chegamos ali, está dia de chuva, se molha, dia de calor, esquenta demais, então, isso é muito importante para nós e para outros feirantes que precisam também um local próprio. Nós estamos nessa expectativa, todos. Muito obrigado e até uma próxima vez, um abraço a todos vocês. obrigada, obrigada, dona Nilza. Dona Gere, por favor. Meu Deus, eu de novo. Isso, fale um pouquinho o que gostou de falar no microfone, aí, como é que foi isso? Não, não é bem meu estilo de vida, não, tá? Mas, assim, eu quero agradecer aos feirantes, aos organizadores, aos clientes, parabenizar eles, porque hoje foi o dia dos clientes também, a Emater, ao secretário, até pela paciência dele me ouvir, né? a vocês, não rir, secretário, por favor, homem de Deus. É um sorriso gostoso, gratificante, te conhecer também, coisa boa. Então, assim, quero agradecer a todos, mesmo do fundo do meu coração, quero agradecer a Deus, quero mandar também um abraço aos agricultores familiares, só acontece a coisa, realmente, quando a engrenagem pequenininha funciona, só a roda grande não toca água, quero agradecer também as meninas do Trio Ecológico e mandar um abraço para o piquete do Banhado dos Pacheco, onde o patrão, o seu Nilo, o primeiro peão, o Pedro, um abraço a todo mundo, muito obrigada a vocês, depois do susto, da atrapalhada, boa noite. Boa noite, dona Nisa. Vladimir, quer fazer alguma consideração? Dar os parabéns aos produtores, os feirantes, que quatro anos ali, tivemos períodos bons, períodos ruins, e o pessoal resistindo, dar os parabéns para vocês continuarem com a feira, e a gente tem notado que a feira cada vez tem melhorado mais, tem vindo mais gente nova ali. Obrigado, Dona Géria, por ter participado da feira, a gente no início estava ameacinho participar, outros produtores que nós convidamos estavam com problema na produção, problemas de pragas agora, por causa desse clima louco que a gente está vivendo agora. Então é isso, agradecer a todos que participaram, e vamos construir junto, o Pelegui já deu já uns toques, vamos construir junto nas próximas feiras outras temáticas, tu falou essa do vinho, achei interessante, vamos discutir com o grupo da feira, o grupo da feira que tem a autonomia de decidir, vamos discutir essa proposta daqui a pouco do vinho, e vamos ver outras temáticas para frente. Então, parabéns a todos, e obrigado sim pelo Centro Budista do Apoio, o Eco Viamão, o Instituto Federal, o Serginho, a Secretaria da Cultura de Senhal também a disponibilizar o espaço ali para funcionar, então obrigado a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para essa feira de hoje, que para mim foi uma das melhores, fiquei muito satisfeito com as vendas, com o número de pessoas que participaram, e é isso, estamos juntos para fazer feiras ainda maiores e melhores, e abrir outros pontos de feira para o município para mais gente poder acessar esse alimento de qualidade. Boa noite e até uma próxima. Obrigado, Gladimir. Vou deixar então hoje para quem fecha o programa, para o Sérgio, poder fechar aí, dar o seu recado final e dar tchau para o pessoal. Só agradecer, já estamos uma hora e meia de papo, quando o papo é bom, o assunto é gostoso, passa muito rápido, mas agradecer aos nossos participantes, pedir para eles, se puderem, quiserem ajudar, compartilhar esse nosso conteúdo, prestigiar os painéis virtuais, é um trabalho que a gente faz todas as quintas-feiras, trazendo essa temática de Viamão, sonhando com Viamão, cada vez mais agroecológica, nosso horizonte, nós queremos que Viamão seja a capital da agroecologia para compatibilizar produção com esse grande patrimônio ambiental que nós temos, principalmente as águas, que é um grande capital que Viamão tem. E que os nossos produtores sejam cuidados com carinho, porque quando a gente precisa de uma coisa, a gente precisa valorizar ela, e eles têm que sentir bem, eles têm que trabalhar, produzir e ter um preço justo para ficar feliz, para fazer isso com alegria. No fundo, nós queremos uma cidade que produza coisas boas para todo mundo, enfim, e que o povo seja feliz. Então, agradecer, obrigado, valeu, companheiro Feorese, lá de longe, Pelegrini, Vladimir, sempre com a gente, a Ebert, Maninho, que está aqui hoje conosco, convidado especial, a Gery, Nilza, muito obrigado, só gratidão. Valeu, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.